Música Boa noite, está começando o UFSC Cidade, hoje segunda-feira, 23 de junho. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina concede na quarta-feira, dia 25, o título de cidadão catarinense in memoriam ao professor Kaspar Erich Stemmer, que morreu no dia 12 de dezembro de 2012 de parada cardíaca aos 82 anos. Reitor da UFSC de 1976 a 1980, Stemmer foi também Secretário Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ministro interino de Ciência e Tecnologia no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso e criador do projeto que deu origem ao curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, além de diretor do Centro Tecnológico e secretário executivo do Tecnópolis. Assista agora um programa especial produzido pela TV UFSC sobre o professor Stemmer, que recorda a criação do curso de Engenharia Mecânica da Universidade. Tinha uma baia onde eu guardava os animais, os cavalos, e eles deram uma limpeza nessas baias e ficou lá a escola de engenharia. Duas salas de aula e uma sala de secretaria e do diretor. Nosso conceito na Europa, se for na Universidade de Londres ou na Universidade de Berlim, eles vão dizer, ah, no Brasil conhecemos a Universidade de Florianópolis. Era uma conjuntura de muita confusão, inflação adoidada. Este é Kaspar Eriks Temer, reitor da UFSC de 1976 a 1980. Nascido em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, veio morar em Florianópolis em 1964 para assumir a direção da Escola de Engenharia, iniciada por Ernesto Bruno Cosse em 1962. A escola seria a precursora do atual Centro Tecnológico. Tinha um professor catedrático, que é um professor mais experiente, que vinha de 15 em 15 dias de Porto Alegre de avião e dava as aulas em sábados e domingos. E a gente procurava algum jovem que absorvesse esses conhecimentos e que depois desse continuidade ao curso. E aí se escolheu alguns catarinenses que estudavam lá e que eram bons alunos. Então, o Arno Blas, o Espíndola, Nelson Bach, eles foram gente muito esforçada. E eu me lembro eles sempre andando pela boca e uva, com o livro na mão, tropeçando nas pedras, porque estavam lendo e estudando no caminho para a aula. Sua esposa, Helena Amélia Stemer, foi a primeira professora do Centro Tecnológico da UFSC em 1969. O romance começou lá no Rio Grande do Sul, nas aulas de engenharia. Sentado lado a lado, nas aulas de matemática, de física, começando a trocar ideias. E um livro de estabilidade das construções era em italiano. E a Helena, a mãe dela, é italiana. Então, ela sabia muito coisa de italiano. E então, resolvemos sentar juntos e ler o livro em italiano. E esse foi o ponto de início do namoro. O hospital universitário começou a ser construído em 1964 e foi inaugurado em 1980, no final da gestão do reitor Stemer. A alta inflação na época dificultou a obra e impediu que o HU ficasse completamente pronto. Eu trouxe 160 milhões quando eu saí de Brasília, vim para ser reitor da universidade, para terminar o hospital. E antes, então, comprou os materiais, armazenou naqueles pisos de concreto que estavam prontos. Se armazenou azulejos sanitários, tudo isso para evitar de perder a inflação. Quando terminou essa etapa, pediu-se mais de 80 milhões para terminar o hospital. E consegui mais de 80 milhões. Aí, pediram mais de 80 milhões para terminar o hospital. De modo que foi assim, uma batalha. Terminou funcionando o hospital quando eu deixei a reitoria, mas não deixei o hospital pronto. Mas nem tudo era difícil nesse começo da história da UFSC. Stemer conta da falta de burocracia para conseguir a aprovação de um projeto e destaca a personalidade de João Davi Ferreira Lima como um bom administrador. Eu fui no Ferreira Lima, Ferreira Lima está aqui o contrato de um milhão de cruzeiros que eu consegui do BNDES. Ah, meus parabéns! Ótimo! Isso era praticamente o orçamento da faculdade durante o ano todo, quer dizer, num projeto. Aí ele tocou a campainha e veio o chefe do gabinete, que era o Manuel Campos. Maneca, dá uma procuração ao professor como ele precisa. De modo que, em questão de nem cinco minutos, consegui a aprovação de um projeto de um milhão de cruzeiros. Hoje isso vai para o conselho de curadores, conselho universitário, conselho disso e daquilo. Leva meses discutindo. Eu, em cinco minutos, recebi o projeto aprovado, por Ferreira Lima. Nesses 46 anos envolvidos com a UFSC, Stemmer fala do seu momento mais marcante. Minha eleição para reitor, que foi uma batalha porque os opositores disseram, mas ele é gaúcho, não queremos gaúcho. E eu cheguei à conclusão, que quando você está numa batalha eleitoral, você tem que falar mal do adversário. E a única coisa de mal que eles podiam falar de mim era que é gaúcho. E, afinal, eles disseram, o gaúcho não é uma xingação tão forte assim. Ao lembrar que a UFSC completa 50 anos, perguntamos o que ele sente. E a resposta? Que o tempo passa. Relembrando que o título de cidadão catarinense vai ser concedido em memória ao professor Stemmer no próximo dia 25, quarta-feira, às 7 horas da noite, no plenário deputado Osni Regis, na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E termina aqui mais uma edição do UFSC Cidade. Uma boa noite e uma excelente semana. Legenda Adriana Zanotto